D. Paulino Livramento Évora, de 88 anos, foi o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo em 21 de abril de 1975, depois de trabalhar na missão em Angola e Portugal. Ele faleceu neste domingo na residência das irmãs franciscanas em Achada Santo António, na cidade da praia. D. Paulino nasceu na cidade da praia e foi bispo emérito desde julho de 2009, altura em que se resignou por motivo da idade, tendo sido substituído por D. Arlindo Furtado. Os restos mortais do bispo emérito D. Paulino Évora vão enterrar quarta-feira 19 no Cemitério da Várzea. O governo decretou dois dias de luto nacional a partir desta segunda-feira.